Olá amado, olá amada, eu sou Nina Rosa do canal Herança Divina e vou guiar você nesta oração. Esteja em uma posição confortável, feche seus olhos, respire tranquilamente e suavemente por três vezes. Vamos começar. Pai Nosso de Yogananda Pai, Mãe, Amigo e Bem-Amado Deus Que a pronunciação incessante e silenciosa do Teu Sagrado Nome conduza-nos à Tua semelhança. Inspira-nos para que a nossa adoração às coisas materiais se transforme em adoração a Ti. E através da pureza de nossos corações, possa Teu reino de perfeição vir à terra e liberar todas as nações do sofrimento. Que a nossa vontade se torne mais forte ao vencer os desejos mundanos. E sintonize-se, afinal, com Tua vontade perfeita. Dá-nos o pão de cada dia, alimento, saúde e prosperidade para o corpo. Eficiência para a mente e, sobretudo, Teu amor e sabedoria para a alma. É Tua lei que diz, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, sempre atentos à nossa própria necessidade de Tua imerecida misericórdia. Não nos abandones no abismo das tentações em que caímos, pelo mau uso que temos feito da razão que nos concedestes. E quando for Tua vontade, submeter-nos à prova, ó Espírito, permite-nos compreender que Tu és muito mais fascinante do que qualquer tentação terrena. Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias do nosso único mal, não conhecerte. Porque Teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos e séculos. Amém. Pai, Mãe, Amigo e Bem-amado Deus, que a pronunciação incessante e silenciosa do Teu sagrado nome conduza-nos à Tua semelhança. Inspira-nos para que a nossa adoração às coisas materiais se transforme em adoração a Ti. Que através da pureza de nossos corações possa Teu reino de perfeição vir à terra e liberar todas as nações do sofrimento. Que a nossa vontade se torne mais forte ao vencer os desejos mundanos e sintonize-se, afinal, com Tua vontade perfeita. Dá-nos o pão de cada dia, alimento, saúde e prosperidade para o corpo, eficiência para a mente e, sobretudo, Teu amor e sabedoria para a alma. É Tua lei que diz, com a mesma medida com que medirtes, também vos medirão. Que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, sempre atentos à nossa própria necessidade de Tua imerecida misericórdia. Não nos abandones no abismo das tentações em que caímos, pelo mau uso que temos feito da razão que nos concedestes. E quando for Tua vontade, submeter-nos à prova, ó Espírito, permite-nos compreender que Tu és muito mais fascinante do que qualquer tentação terrena. Ajuda-nos a livrar-nos das tenebrosas cadeias do nosso único mal, não conhecerte. Porque Teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos e séculos. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão.